Aí gente, pegar o Odin, pra vocês verem como as coisas vão evoluindo, adestramento, aqui, senta, fica, aí, fica, aí, fica, aí, fica, depois fecha pra mim, ó, entendeu? Isso é evolução, é o fica na ausência do condutor, vocês viram que show? Aí o que acontece, vou chamar ele, aqui, alto, volta, canil, vai, senta, deita, fica, aqui, alto, põe a cabeça, junto, canil, vai, canil, vem, vocês entenderam? Isso aqui, ó, é treinamento, é controle que a gente vai tendo, aqui, ó, vocês viram? Tava sem petir, sem dar nada, Odin, aqui, junto, senta, sentado, isso, desce, deita, volta, gira, 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 senta, junto, senta, Alto, fica, é portão, portão tem que esperar, tá em pé, aí eu quero que ele espere sentado, Vou deixar ele à vontade, ó, vai, ó, dona Zoe, tá solta lá, olha lá que beleza, ó, vem, sobe, fica, muito bem, fica, aí, fica, Ah, não, 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 ó, errou, não, não, isso é uma punição por ele saber que tem que executar, Ele já aprendeu, ele sabe, e aí pela excitação ele saiu, aí eu vou punir ele, com um toque no enforcador, fica, Aí o que acontece, ah, ah, olha lá, não, não é porque eu vim, ele quer vir atrás, não, 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 ó, Não, ele tá antecipando, vou punir de novo, isso é errado, não, você tem que ficar, tudo isso é resumido nesse toque, aí, fica, Você viu que dessa vez ele entendeu, olhou, mas não veio, aí o que acontece, ó, é isso que eu quero, muito bem, Parabéns, é a forma que ele entende, ele não tem outra forma, ah, que lindo, viu, olha, repita mais vezes, Como é que eu vou fazer isso? Repita mais vezes, que você ganha, aí, ó, fica, Repita mais vezes, fica, Ah, ó, antecipou, não, não, aí vocês falam assim, mas Sérgio, deu, mas Sérgio tem que fazer, isso é treino, Do mesmo jeito que eu ia treinar, passe, pum, errei, Sérgio, ó, mais na mão do levantador, ó, vira o ombro, Joga o braço mais pra dentro, no vôlei, ó, o toque, você tem que abrir mais o, fechar mais o cotovelo, Pra dar mais, é a mesma coisa, aí você vai fazer o que? Repetição, 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 Dava 200, 230 saltos num dia, vai fazer, ele não precisa subir 230 vezes, mas vai subir 4, 5, até repetir da forma correta, fica, Repetiu da forma correta, eu vou lá, aí, muito bem, só que no vôleibol não tinha nenhum filha de uma mãe, Ô, Sérgio, parabéns, não fez mais que obrigação, pô, tá ganhando pra isso, Eu jogava na época no Banesto, o Banesto era a escola, você tinha que ser exemplo, Por quê? No final do ano chegava lá 3 mil moleques, pra duas vagas, três vagas no máximo, 3 mil moleques, então você tinha que dar o sangue ali, não fazia mais que obrigação, Só que nós temos raciocínio, vai lá, ô bonitão, você que gosta de falar, Entendeu? Nós temos a tal da inteligência intelectual, Entendeu? O cão não tem, ele tem inteligência, ó, fica, ele fica o que ele ganha, ó, Ó lá, ó quando eu volto, ó, muito bem, memória associativa, é o que ele ganha, E é assim que vai treinando, aí, ó, peguei na guia, ele já sabe, Eu não preciso falar, se eu quisesse que ele ficasse, ó, olha a diferença, vem, ó, Na guia, eu vou pegar na guia, mas eu quero que ele fique, ó, Ele não saiu, por quê que ele não saiu? Porque eu emitia o código pra ele que não era pra ele sair, soltei a guia, fica, Agora eu vou premiar ele, lógico, ele tá aprendendo, ele entende, muito bem, Aí o que que eu vou fazer com ele agora? Eu vou pegar na guia, sem precisar falar uma palavra que as pessoas falam, Nossa, o Sérgio não é mágico, é técnica, conhecimento, a gente aplica, metodologia, Agora eu vou pegar na guia pra ele descer, olha o que eu vou fazer, Olha o meu corpo, ó, pronto, Eu automaticamente girei, ele sabe que eu chamei ele, vem, E as pessoas muitas vezes, Ei, deu, As pessoas muitas vezes erram com o cão, Vai lá, tem gente que bate, que briga com o cão, Sendo que na verdade é ele que tá errando, O cão só tá dando a resposta do que ele pediu, ó, Ele tá dando uma resposta do que eu pedi, ó, Uma resposta do que eu pedi, Uma resposta do que eu pedi, Ei, ó, não quero que vá, ei, Ó, Olha ele esperando, Olha agora, ó, qualquer movimento meu, ó, Deixa ele coçar, Também é filho de Deus, né, Ó, Aí eu vou andar, Perna direita, ele fica, Perna esquerda, ele vai, Vou andar com a guia solta, Para, sai daí as duas, Ó, Ele sabe que não pode passar, ó, Virei, ó, Ó, Correção, Não pode me passar, Ei, 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 Fica, Mandei ficar, Não tem que vir, É lá, ó, Vem, Junto, Vou correr, Vamos, Ei, Junto, Vamos, Vamos, Aqui, ó, Ei, Vamos, Junto, Isso, Vamos, Junto, Ei, Junto, Vamos, Junto, Ei, Devagar, Ei, Girou, Girou, Ah, Não, Ó, Atravessou, Não, Ó, Isso, Girou, Ei, Girou, Isso, Muito bem, Girou, Devagar, Sobe, Muito bem, Isso aí, Isso aí, Tem meio andar de lavador, É, É, Vocês entenderam, Desculpa, Só que hoje, Tá a chuva do cacete, Do caramba, Desculpa, Uma chuva do, Ui, Ui, Uma chuva do caramba, Aqui, Tá chovendo, Nós estamos debaixo de chuva, Mas vamos, Isso, Ninguém é feito de açúcar aqui, Ninguém derrete, Nem eu, Nem os cães, Pelo contra a natureza, Eles estariam assim, Feliz da vida, Principalmente, Ali é bonitona, A Husky, E se a Frozen estivesse aqui, Ela tá mais feliz ainda, Ela tá deitada no pocho de água, Ah, Com certeza, É isso aí, Gente, É, Sobe, Aqui, Sobe, Isso, É isso aí, Desce, Oh, Senta, Sem mais, Bem-vindo ao nosso mundo, Bem-vindo ao mundo contra o Leiros Camer, Aqui, A gente faz acontecer, Junto, O Leiros Camer, 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 O Leiros Camer,